Porque o corajoso, ele vai com medo mesmo. O contrário de corajoso é o conformista. Porque ele se conforma e ele paralisa. Uma coisa que, para mim, é muito forte é jamais, em hipótese alguma, peça conselho ou dica para quem não está lá onde você quer estar. Às vezes, a gente vai pedir conselho para a mãe, por exemplo, sobre dinheiro. Sua mãe é rica? Sua mãe tem dinheiro? Não. Então, para que vai pedir para ela? Ou para o pai, ou para o tio, para quem quer que seja. Quero pedir uma dica de relacionamento para o meu amigo, que é solteiro ou tem um relacionamento péssimo. Sabe? As pessoas fazem isso. Elas pedem conselhos ou aceitam. Ou, às vezes, pior ainda, nem pediram e vem o pitaco. Vêm os pitacos das pessoas querendo dar Ah, não. Você devia fazer tal coisa. Aí, quando você vai olhar para a vida dela, está um caos total e ela está dando pitaco na tua vida do que você deveria fazer melhor. Isso acontece muito com os pais. A maioria dos pais querem que o filho tenha aquilo que eles não conseguiram ser. Então, eles ficam tentando moldar o filho assim porque você tem que ir, porque é melhor. Porque, olha, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que fazer isso. Mas, e dentro de você? O que está gritando aí? Quais são os seus dons? Quais são os seus valores? O que você quer fazer da sua vida? Como você quer experienciar essa vida que você está vivendo? Essa é a grande pergunta. São as três perguntas mais importantes da vida. Como você quer experienciar? Como você vai evoluir? E como você pode contribuir? Se você responde isso, vem algo chamado felicidade. Essas perguntas até estão no ensinamento Ikigai, né? Que a gente se pergunta, assim. A gente faz essas perguntas para saber o que a gente veio fazer aqui, o que a gente gosta. E isso aí faz parte do processo. São coisas essenciais. É quando você está prestes a descobrir o seu propósito de vida, né? Ou seja, o que você ama fazer? O que as pessoas gostam que você faz dentro disso que você ama fazer? O que você faz bem, né? O que você poderia vender ou contribuir para as pessoas com isso daí? E no final, o que as pessoas precisam? Então, se você descobre como você quer experienciar a vida, como o quê? Ah, eu quero... Vamos supor, eu tenho várias carreiras. Eu tenho um propósito. Mas tenho várias carreiras que me levam a esse mesmo propósito. Então, eu sou escritor, sou cantor, sou palestrante. Tenho várias carreiras que me levam para a mesma direção. Mas o que eu quero ser? Quem eu quero ser, né? Eu sou Luiz Gamonal. Eu sou um treinador mental. E sou também palestrante. Eu quero experienciar tudo isso. O que você que está me ouvindo aqui quer experienciar? Quem você quer ser? O que você quer viver na sua vida? É você que decide. E aí, quando você se conhece, você sabe quais são seus dons, suas facilidades. E através disso é que você vai se descobrindo. E você vai ficando cada vez mais feliz. A felicidade, ela está muito ligada à expansão. Evolução e contribuição. Evolução e contribuição. Você pode reparar que quando você está triste, você não está evoluindo ou não está contribuindo. Exatamente. Perfeito. Nossa, é exatamente isso. Eu tenho anotado meu caderno quando eu comecei a mudar o meu Instagram. Quando eu comecei a fazer aquilo que eu gosto. Porque a gente vai muito de fazer aquilo que as pessoas gostariam, né? O que será que a pessoa ia gostar? Claro que a gente tem que pensar isso também. Mas principalmente o que eu gosto. E perder o medo de julgamento. Sabe? O que eu gosto de fazer. Aquilo ali, quando eu comecei a colocar em prática, começou a vir tanta gente com o mesmo propósito, que é lindo. Então, assim, como isso está ligado, né? Eu saber o que eu quero e está felitado. Meu caderninho é tão legal. Assim, quando eu iniciei, ano passado, a mudar o meu Instagram e colocar em prática aquilo que eu queria. Antes, eu estava travada. Então, assim, foi tão bonito esse trajeto que está acontecendo ainda, né? A gente está em constante evolução sempre. Mas é quando eu descobri aquilo que eu gosto de fazer. E são coisas que... É aquela pergunta. O que você faria, até de graça? O que você poderia fazer o resto da vida? Se você tivesse, sei lá, 300 milhões na conta e não precisasse trabalhar nunca mais. O que você faria? Eu faria exatamente a mesma coisa. Eu continuaria aqui fazendo lives, ensinando, explica. Porque eu amo isso. Isso aí é o que me deixa feliz. Eu termino a live radiante, sabe? Assim, com a vibração lá em cima. Então, é uma coisa que eu amo. Eu amo fazer isso. Então, é o meu propósito de vida. Aí, tem a numerologia, que eu também fiz o curso de numeróloga. Eu sou numeróloga. Me formei em numerologia. Então, eu sei que eu tenho ali o 22, que também é um dos propósitos, né? Claro que não é regra, mas a gente ajuda, né? É um mapinha ali. Então, assim, é o que eu sinto. É o que eu gosto. Então, é tão legal quando a gente se encontra, mas para isso a gente precisa se questionar. Precisa passar por todo esse processo. Eu lembrei de uma técnica. A gente não falou tanta técnica, mas é que a técnica é uma coisa à parte, né? Tudo que a gente falou é tão mais importante, né? As técnicas funcionam. Uma técnica que eu fazia era botar uma câmera. Botar câmera não. Fingir que tinha uma câmera aqui nesse canto. Fingir que tinha uma câmera ali. E aí, eu falava para o meu marido o seguinte. Falava assim, ó... Quando ele começava a reclamar, ou eu também, né? Falar alguma coisa, eu disse, ó... Aqui, ó... A gente está na mansão da riqueza. Presta atenção aqui, porque eles estão olhando e a gente vai cair fora. Então, assim... Quer ser uma pessoa próspera? Quer ser uma pessoa com saúde? Então, eu não posso reclamar. Então, ali eu já comecei a cuidar o que fala, sabe? A gente, diariamente, nas ações, começamos a cuidar o que pensa e o que fala. Por quê? Porque a gente está sendo observado pelo universo. Mas a gente está sendo observado. Então, eu fingia que tinha alguém olhando nos cantos da casa. Então, eu tinha que me comportar como? Ali eu comecei a me vestir melhor. Ali eu comecei a usar as roupas que antes era só de sair. Sabe? Então, a gente não dá bola assim. A gente também não se sente bem. A gente se sente tão bem melhor, né? Quando está assim, isso é uma das coisas primordiais. Não quer dizer que eu não possa ficar de pijama um dia ou outro. Mas, assim, eu me sinto bem. Como você se sente assim? Então, eu fazia a pergunta. Como é que você está agora? Principalmente no início da pandemia. Ah, estou de pijama, escabelado. Então, assim, se arruma. Seja quem você quer ser. Então, todo esse processo foi primordial. Foram várias técnicas que eu ia fazendo. Mas essa da câmera era assim. Usei por muito tempo. Até minha mente acostumar. E eu me portar, de fato, como eu queria. Como eu ajo hoje. Enfim, né? Cuidando dos pensamentos. Não reclamando. Falando aquilo que eu quero. Então, essa foi uma técnica, assim, que eu mais usei. A técnica de cuidar. Principalmente no início, né? Sei que tem muitas pessoas aqui que estão nesse processo de início e ainda nem começou. Então, essa técnica foi primordial para mim, no início. De eu saber quem eu sou e quem eu penso. E começar a controlar esses pensamentos e as minhas falas, né? Porque as palavras são poderosas também. Extremamente poderosas. Tem um exercício no meu livro que eu falo assim. Eu chamei ele de não criticar-vos. O que é não criticar-vos? É não falar absolutamente nada de ruim. Nem dos outros e nem de si mesmo. Não criticar. Não falar mal. Não julgar. Pocar apenas no lado bom. Então, eu criei esse exercício quando eu estava bem no início. E eu e a minha esposa virei para ela e falei assim. Eu quero passar uma semana. Era só uma semana. Eu achei que era muito pouco, que ia ser moleza. Achei. Uma semana sem criticar absolutamente nada. Sem falar mal de absolutamente nada. Nem de ninguém. Isso, quando você está dirigindo, é difícil para caramba. Porque tem sempre alguém para fazer uma lenha na sua frente. E você começa a meio que atrair essas pessoas. Por quê? Porque você está tentando não fazer. E tudo que você dá foco, você atrai. Você expande ali. Então, você começa a perceber coisas ali. Em menos de meia hora, eu já estava criticando o cara na frente. Eu estava dentro do carro, conversando com ela. Vamos fazer. A partir de agora, vamos fazer isso. Não criticar-vos. Quando um criticar ou falar alguma coisa, porque a gente nem percebe. Então, no automático, você acaba não percebendo. Quando um criticar, isso é ótimo para fazer com pessoas muito íntimas. Que estão sempre contigo. Ou um irmão, ou uma mãe, ou uma esposa, marido, etc. Aí, quando eu falar mal de alguém, ou falar mal de qualquer coisa. Você fala, amor, não criticar-vos. E aí, eu faria a mesma coisa com ela. Em menos de 30 minutos, ela falou três vezes. Amor, não criticar-vos. Amor, não criticar-vos. Porque estava no automático. Eu falei, não, para. Vai dar certo. Nós vamos fazer isso. Vamos ficar uma semana. E aí, eu fui tentando. Aí, na hora que eu ia falar, eu mesmo comecei a me policiar. Ou não criticar-vos. Respirar. Porque eu já ia falar alguma coisa. E eu fui moldando, criando uma nova neuroassociação do que eu estava fazendo. E aí, quando passou uma semana, eu falei, agora eu vou fazer 30 dias. Agora eu vou fazer 90. Agora eu vou levar isso para o resto da minha vida. E a gente faz isso até hoje. E esse foi o primeiro exercício. A primeira técnica para você começar a vigiar. Porque se você não vigia, se você não tem consciência do que está acontecendo, você está no automático. E se você não está no automático, como é que você quer vibrar na frequência específica? Porque para vibrar, tem que ser consciente. Você tem que colocar consciência e repetir até que fique inconsciente. Até que fique natural. Só que no início, você tem que ter consciência do que está fazendo. Porque senão, o que vai ser forte vai ser o emocional. Que já está lá dentro, programado. E nós temos uma glândula no nosso cérebro, que se chama SAR. Que eu chamo de guardião. No livro eu explico com mais detalhes. Quem é esse guardião? As pessoas querem matar o guardião. Ele não é ruim. É porque ele protege as tuas crenças. E ele não vai deixar que você coloque de qualquer forma outras crenças. Imagina se você fala assim, agora eu tenho uma crença de que eu ando e agora eu não tenho mais. Você começa a não saber andar. Você só anda com maestria. E o nosso subconsciente, os nossos paradigmas, eles servem exatamente para que você tenha uma maestria automática. Para que você não tenha que pensar. Porque nós só conseguimos pensar em uma coisa de cada vez. Então ele serve para que você tenha maestria automática. Então ele está te protegendo. Porque imagina se você tivesse que dirigir do mesmo jeito que foi a primeira vez. Imagina se você tivesse que andar como era a primeira vez. Como criança. Cai, levanta, cai o tempo todo. Seria horrível, né? Então você cria caminhos neurais no cérebro. Fazendo com que gere esse paradigma, essa crença. Ali fazendo com que você faça isso repetidamente. Sem ter que pensar. É para isso que serve. O paradigma não são coisas ruins. Eu quero eliminar minhas crenças. Não tem como se eliminar todas as crenças. Porque no momento que você elimina uma crença, porque surgiu outra. Então se você acredita em Deus ou é ateu, tem como acreditar em Deus e ser ateu ao mesmo tempo? Não. Porque no momento que você acredita que Deus não existe, a possibilidade de ele existir já se esvairou. Ou se você acredita que ele existe, não tem mais a possibilidade de ele não existir. Então, imagina que o paradigma ou a crença, ela funciona como um caminho na floresta. Então você vai numa trilha. O que é a trilha? O que alguém trilhou. Passou várias vezes e criou um caminho. Um caminho neural. Mas do lado tem um lugar muito mais rápido e muito melhor. Mas está cheio de mato. E você não sabe o que tem ali atrás. Você tem cobra perigosa. Então eu tenho medo do desconhecido. Então eu vou para aquilo que eu estou acostumado. Só que no momento que eu passo pela barreira do terror e arrisco, eu vou naquele caminho, eu passo uma vez, não vai dar em nada. O mato vai abrir, mas na hora que eu olhar para trás, ele já está fechando de novo. Mas e se eu voltar e voltar e voltar e voltar e voltar e repetir infinitamente aquilo ali? As pessoas têm até um estudo que fala que a média de 66 dias para que você crie um novo hábito, né? Tem aquela coisa do 21, que é muito doido. Aquilo de 21 dias, as pessoas criassem quem dera, né? É. Mas 69 dias, geralmente ali, 66, 69 dias é uma quantidade boa para você fazer todos os dias, né? E criar um novo caminho. Automaticamente, no momento que você passou tanto nesse caminho, o que vai acontecer com o outro? Se encher de grama. Porque você não usou. Então ele fica obsoleto. Automaticamente você fortalece aquela crença que você quer. E você saiu de uma crença para outra. De um caminho para outro. A neuroplasticidade faz com que você crie caminhos neurais diferentes. Ou seja, você não precisa ser quem você está sendo. Você pode ser quem você quiser. Porque você tem algo chamado imaginação. Criatividade. Somos seres criativos. Imagem e semelhança do criador. E podemos criar algo tão magnífico que só Deus pode. Outro ser humano. De tão criadores que nós somos. Então se você entende o seu poder de criador ou de criadora, você entende que você pode fazer o que você quiser. Se você pode fazer um ser humano assim, o que você não pode fazer nesse mundo? Não tem nada que você não possa fazer. A não ser que você não queira. A não ser que você desista. Porque você tem este poder também. Chamado livre e arbítrio. Sair da zona de conforto. A palavra-chave. A gente querer essa mudança. Enfrentar o medo. A barreira do terror. Eu tenho um vídeo que eu... No meu curso tem uma aula que é só a barreira do terror. Porque é importante a pessoa saber quando ela está nessa barreira. E passar essa barreira. Quando a gente passa... O Bob Proctor fala, né? A barreira do terror é como se a gente tivesse uma cela aberta. A gente está lá porque quer. É só a gente se libertar. A gente tem que perder o medo e ir. Porque a gente pode ser e ter tudo o que quiser. Então a gente tem que começar a perceber o poder que nós temos. De cocriar a vida que a gente deseja. Que a gente é a imagem e semelhança do Criador. Que a gente tem a centelha divina dentro da gente. A gente tem o poder dele. A gente tem essa energia cocriadora. Então a gente pode. Basta querer e não desistir. E não desistir. O que diferencia as pessoas fracassadas. Entre aspas, né? Porque o fracassar é ou não tentar ou desistir. Das pessoas de sucesso. Ou que elas não desistem. Independente do que aconteça no meio do caminho. Eu vou traçar meu objetivo final. E eu só vou parar quando eu chegar lá. E quando eu chegar lá, eu vou traçar um novo. É não parar nunca. Eu sempre agradeço pelo que eu tenho. Mas eu quero sempre mais. Então esse é o processo da vida. Porque a gente tem que ter um motivo pelo que levanta de manhã. Senão a vida fica sem graça. A gente começa a focar nos problemas. É só fracassar que você desiste, né? Fora isso, são obstáculos. Exatamente. Eu chamo essa zona de conformismo. A zona de conformismo. Não só de conforto, né? Porque ela não é confortável. Ela é horrível. Ela é péssima. Mas eu tenho medo do desconhecido. E me conformo com essa vida horrível que eu estou. O contrário de corajoso não é o medo. Porque o corajoso, ele vai com medo mesmo. O contrário de corajoso é o conformista. Porque ele se conforma e ele paralisa. O medroso, no caso o corajoso, ele vai mesmo se estiver com medo. E aí é que está a coragem. Tipo, eu estou com medo, mas eu vou. Porque se está tudo ok, eu não tenho medo, eu não tenho coragem nenhuma para ir. Qualquer um faz, né? A ideia é você ir independente. É entender que o medo é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Não existe. A não ser na sua cabeça. Tirando aquele medo orgânico que é não vou pular de um prédio, não vou botar a mão dentro da boca de um leão. Não vou atravessar a rua de olho fechado. Isso é o medo orgânico, o medo saudável. Fora isso, é a imaginação de uma possibilidade negativa fantasiada pela mente. Ou seja, todos os seus paradigmas, todas as suas crenças, tudo que você viu na televisão, as coisas ali, estão voltando. E ó, aqui vem um pensamento e eu estou com medo dele. Mas é uma nuvem. É só uma nuvenzinha negra que está na minha cabeça. Não sou eu. E ela está mais lenta, olha, danada. E ela está mais lenta ali. E eu deixo ela ir. E eu deixo ela ir. E eu deixo ela ir. E vou para cima do meu sonho. Eu esqueço ela. Quando eu ignoro ela, eu dou força para o que eu estou focando. Mas se eu foco nela, ela vira um monstro. Ela aumenta, ela fica forte. Porque eu estou dando foco. É como pegar aquela lupa, né, que aumenta e colocar no sol. Se eu fizer assim, ó, não queima nada. Mas se eu parar e focar em um lugar específico, vai pegar fogo. Por causa da quantidade de energia que é emanada naquele local. E quando você faz isso com os seus olhos, com a sua atenção, com o seu cérebro, com a sua mente, você faz a mesma coisa. E aquilo pega fogo dentro de você, surgindo o que o Napoleão Rio chama de desejo ardente. Do qual você vai para cima dos seus sonhos com toda vontade. Que é o que faz a gente ficar rico, ficar feliz, ficar saudável, ficar bem amado e etc. Exatamente. Nossa, perfeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho